Um oferecimento de Crowdscores, os resultados ao vivo, notificações instantâneas e você ainda pode conversar com os outros usuários sobre o seu time do coração. O Mingão, Crowdscores é gratuito e tem para Android e iOS. Fala aí galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Eu resolvi vir aqui hoje, rapidamente, que eu estou no meu dia de folga, eu tirei esse sinal de semana de folga na verdade. Então eu vou passar rapidamente para vocês as notícias do Flamengo. O Deco, inclusive eu estava com ele lá no programa ao vivo, no blog Urubucan, se inscrevam no blog Urubucan. Passou, já tem muito tempo, passou que o Flamengo ia contratar o Pablo, o Flamengo ia com tudo para contratar o zagueiro Pablo. Inclusive com mais força do que o Corinthians para contratar o Pablo. Hoje vazou uma informação de que o Flamengo, confirmando todas essas informações que a gente tem, o Deco, meu amigo, vocês sabem que a gente tem uma parceria muito grande quando a gente procura saber sobre contratações do Flamengo. E o Deco é um cara espetacular nesse quesito. E hoje foi confirmada pela Fox Sports, outros sites relacionados ao Flamengo, falando que o Flamengo vai com tudo para a contratação do Pablo junto ao Bordeaux. E o Flamengo vai oferecer milhões, que o Flamengo já teria inclusive oferecido milhões ao Bordeaux da França pelo Pablo. E que o Corinthians com isso não conseguiria contratar o jogador. Eu inclusive perguntei naquele dia, não sei se vocês se recordam, ao meu amigo Alexandre Carlo Magno, jornalista de São Paulo, que entende muito de futebol, e ele falou que o zagueiro Pablo é fenomenal, seria uma contratação maravilhosa. Foi no dia inclusive de um jogo que eu fui em São Paulo, a gente fez uma live bacana, teve também antes o Deco passando essa notícia. Então, gente, faz sentido, tem fundamento. Dessa vez a Fox Sports está passando uma notícia que tem fundamento, a gente já vinha falando isso muito tempo atrás. Então, realmente eu acho que pode ter sentido essa questão, dessa proposta do Flamengo para 2018, tá certo? Então, vamos torcer, né? Eu acho que pode ser um bom zagueiro para somar. O Juan está com a idade avançada, mas de qualquer forma deve renovar com o Flamengo. Torcer agora também pela renovação do Guerreiro e que o Flamengo traga, né? Traga mais um jogador, um atacante, goleador. Acho que é muito importante o Flamengo estar com jogadores top de linha em todas as posições. Nós ontem tivemos o lançamento eSports do Flamengo, que são os esportes virtuais, League of Legends, futuramente PES. O Daniel Orleano estava muito emocionado ontem, foi muito bacana o lançamento, a gente esteve lá. Tem o vídeo no canal, tem nas nossas redes sociais todos os vídeos. Vocês podem acompanhar vídeos, fotos, tudo mais. Além disso, Conca e Renê treinando faltas, se destacaram no treinamento, batendo faltas. O Conca parece que está chegando à sua boa forma física de novo. Pena que seja tão perto do final do ano e que o empréstimo dele encerra no final do ano. Mas, de repente, poderemos contar com o Conca na Sul-Americana, já que ele se destacou no treinamento, principalmente nas faltas. O Renê também. Agora nós temos parceria com as lojas Espaço Rubro Negro. Muito feliz, estou feliz da vida. E para comemorar isso, já é Dia das Crianças agora, essa semana, no dia do jogo, inclusive, do Fla-Flu. Então, um dia antes, no dia 11, nós estaremos fazendo uma grande festa com charanga, com pipoca, com algodão doce, nas lojas Espaço Rubro Negro do Meier, da Dias da Cruz. Vamos lá, o Paparazzo Rubro Negro vai estar lá. Vão ser sorteados três presentes para crianças que forem. E também vai ter entrega de brindes do Paparazzo Rubro Negro para os primeiros que chegarem. Então, corre, chega às 5 da tarde, no dia 11, quarta-feira, na Espaço Rubro Negro do Meier. Estão todo mundo lá. Então, galera, a Espaço Rubro Negro nos trouxe mais novidade. E agora nós temos adesivos, adesivos do Mengão, exclusivos na loja Espaço Rubro Negro. Custam R$24,90 cada um. Só que tem o seguinte, é um kitzinho de adesivos. Se você for até uma loja Espaço Rubro Negro e comprar acima de R$100,00, a partir de segunda-feira, segunda-feira, dia 9, vocês ganham esses adesivos que eu vou mostrar para vocês. Vocês vão escolher um kitzinho desse de adesivo, uma folha com os adesivos. E a criançada vai ficar doida. Até o papai marmanjo vai querer colar no carro, que tem adesivo de carro. Dá uma olhada. Olha que legal, são adesivos oficiais da Espaço Rubro Negro. Tem até com glitter para a criança botar tatuagem. E tem adesivo também facial. Muito legal. Então é isso, nas compras a partir de R$100,00, levando o print aqui do Paparazzo Rubro Negro, da foto dos adesivos, leva o print da promoção, vocês vão ganhar o adesivo na compra acima de R$100,00. Qualquer loja Espaço Rubro Negro, qualquer uma. Eu vi umas notícias aí também de que a Carabal iria trazer grandes contratações ao Flamengo em 2018. Gente, tudo depende das metas serem batidas, tá? Muitas metas precisam ser batidas, inclusive de distribuição. Então muita coisa ainda precisa acontecer. Eu acho que realmente estão falando de contratações e colocando esse peso em cima da Carabal. E eu acho que as coisas devem ser analisadas e ter um posicionamento oficial da Carabal, o que não aconteceu ainda. Cara, que coisa legal. Vai ter um jogo do Masters do Flamengo em Manaus. Alô, galera de Manaus. Alô, Flá Manaus. Alô, raça de Manaus. Alô, todo mundo de Manaus. Meus grandes amigos de Manaus já me mandaram até presente. Essa galera é boa. Ganhei até chocolate. Como é que é mesmo, amor? Como é que é? Culpo a su. Culpo a su. Rapaz, ó, o pessoal de Manaus é nota 10. Então, vai ter, ó, tô aqui com o texto pronto aqui. Que Nacional e Flamengo de Masters se enfrentam na Arena Amazônia no dia 14, tá? Todos os detalhes vão estar no meu Instagram. Mais tarde eu vou postar no meu Instagram. Inclusive, vai ter um sorteio no meu Instagram de ingresso pro pessoal de Manaus aí participar desse jogo. Eu vou colocar os detalhes aqui na descrição do vídeo também pra quem quiser comprar ingresso e participar dessa grande festa. Vai estar aqui na descrição do vídeo, tá certo? Mas não se esqueçam que vai ter sorteio de ingressos no meu Instagram. Ou mais tarde ou amanhã eu devo postar isso aí. Fiquem ligados no Instagram, arroba paparazorn. Arroba paparazorn de rubro negro. Falar pra vocês aqui também sobre a Toyota, né? Lançou um carro do Zico, né? Uma edição especial pro Zico. Corolla Zico. Lembrando que o Zico ganhou a Copa Toyota Mundial de 81 e naquela época foi homenageado e presenteado, né? Pela Toyota, o carro que ele tem até hoje. Então essa homenagem aí da Toyota ao Zico. A gente também fazendo essa passagem aqui, trazendo essa notícia pra vocês. E o nosso menino Lincoln marcou um gol na virada, na estreia do Brasil, né? Virada sobre a Espanha no Mundial Sub-17. Parabéns ao Lincoln. Espero que seja utilizado em breve. Então é isso, galera. A gente volta aí assim que tiver alguma grande notícia sobre o Flamengo. Muito obrigado. Vamos acompanhar. Tem um monte de vídeo que vocês ainda não viram aqui no canal. O que muitos desejam já está pra acontecer. Sem mais detalhes por agora. Agora, aguardem e confiram. Saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo. O link para baixar Crown Scores encontra-se na descrição.